Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Um ótimo domingo a todos, um feliz dia dos pais. Pra você que é pai, você que é mãe, também é pai. Deus abençoe. Aqui quem tá falando é a Auricélia Lima. Sejam bem-vindos pra mais um vídeo, gente. Mostrando essa mocinha aqui pra vocês, essa linda orquídea odontocídio. Olha, gente, que linda. Faz duas semanas que eu comprei essa orquídea. Hoje, né? Tô fazendo duas semanas. E ela veio, gente, com várias hastes. Olha, cinco hastes ao todo. Uma, duas, três, né? Essa que tá aberta. Quatro e cinco aqui, ó. Muito linda, gente, essa planta. Gosto muito de oncídio, né? Como todos sabem. Amo o oncídio. Muito linda. Uma planta que é muito generosa nas florações, né, gente? Dá muitos cachos. Eu amei essa planta. Muito linda. Muito maravilhosa. A coloração dela é laranja, claro, aqui no labelo, com o laranja mais escuro em cima, né? Nas pétalas e essas manchinhas, né? Muito linda mesmo. Amei essa orquídea. Muito linda. Essa ondodontocídio sumrolf sunglom. Muito linda. Muito maravilhosa. Olha as hastes, que longas. Acho que essa haste aqui, ó, tem um metro de altura. Muito linda. Ainda não replantei ela, só acoplei ela aqui dentro de um vaso maior. Quando passar a flor, eu vou estar replantando em um substrato bem drenado. Aí eu vou fazer o replante junto com vocês e vou mostrar. Tá bom, pessoal? Só pra registrar mesmo essa lindeza com vocês. Tá? Um ótimo dia a todos. Fiquem com Deus. Desejo um feliz dia dos pais pro meu esposo, que é um maravilhoso pai. Te amo. Desejo também ao meu pai e a todos vocês que são pais e mães, tá bom? Que Deus abençoe. Quando tiver aberta todas as hastes, aí eu vou fazer um novo vídeo mostrando pra vocês, tá bom? Como que ela tá. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. E um ótimo domingo. Tchau. Tchau.